Geralt, amigo! Mas por que ele não é ferido? Ele ficará encolgado! Vamos, vai! Vem, mestre bruxo! Demos um presente... Ah, é, estamos gratos. Queria demonstrar isso? Então, compramos esse presentinho para você. Um retrato do Hierarca. Ótimo. Ah, não é nada demais? Temos um monte deles? Só, se não se importarem não mencionar onde obtive, tudo bem? Certo. Passar bem. Sim? Sim. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, eles levaram um mês para encontrá-lo. Estou sendo claro, Shivai. Qual é a confusão? Não pode me tratar como concorrência honesta? Por que você está falando com ele, Duke? Eu sempre achei que dois joelhos estourados valem mais do que mil palavras. Geralt, que bom que veio. Algum problema? Um problema? Temos algum problema aqui, cavalheiros? Só queria que você conhecesse os meus novos amigos antes que eles descem no pé. Estamos só conversando, não é? Ainda vamos ter o nosso momento, Shivai. Em breve. O que é isso? Um mutante pulguento assustou você, Duke? Diga que eu cuido dele. Dá uma olhada no que ele tem lá dentro, depois enfie a goela abaixo do nanico. Parece bom? Até a próxima, Valete. Vamos. Certo. E não mostrem a cara por aqui nunca mais. E para mim? Vamos lá. Com uma olhada no final do meu dia. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Deixa teu pescoço de merda e sem uma pá. Caras suspeitos. Quem eram? A bexiga de peixe inflada é o Duque. Reza a lenda que ele é o novo filho da puta Júnior, mas o desgraçado ainda não tem o que precisa. Especificamente grana, influência, homens e classe. E o outro? Valete. Um merda como poucos. Meu reto se fecha quando eu o vejo. Em Mahakam, mandávamos desgraçados como eles para as minas, como um cunhado de pólvora e uma lâmpada vazando. O que foi isso? Está tentando fazer negócio com eles? Exatamente o oposto. Sabe, Gerald, meu velho amigo... Vai me pedir ajuda, não é? É que eu meio... que devo uma pequena contia ao nosso amigo em comum, Francis Bedlam, o rei dos mendigos. Para pagar a dívida, eu resolvi começar a trabalhar sério com o Quent. Isso está ficando cada vez melhor. Não jogando, veja bem, mas com as cartas. As mais raras custam bastante hoje em dia. Infelizmente, isso não é nada arcano. Tem um comprador doido pela minha coleção. Só me faltam três cartas. Mas os lixos do Duke estão atrás do meu rabo. Então, o que me diz, Gerald? Está bem. Vamos tentar encontrar essas cartas. De quais você precisa? Fingi-la Vigo, Isen Green e John Natales. São bem difíceis de conseguir. O Duke tem tentado também, mas não tem tido sorte. Espera. Você não sabe nem onde encontrar as cartas? Não, a coisa não está tão ruim assim. Aposto que o Zé just tem. Ele parou de vender coisas roubadas recentemente. Só vende cartas. Infelizmente, o merda não quer falar comigo. Não depois de eu ter comprado uma carta de Escoiato ao Hara bem debaixo do nariz dele. Se importaria em falar com ele? Zed. Sou a familiar. É um cara importante no mundo das cartas. Ele tem uma loja ao longo da Muralha Sul e... Obrigado, Gerald. Eu acho que tenho uma chance de pagar a dívida agora. Sem problemas. Te vejo mais tarde, Zoltan. Zoltan? Gerald. Sobre as cartas. Conseguiu? Ainda não. Então por que está aqui? Sente tanto a minha falta? Não é hora de conversa fiada, Gerald. Precisamos conseguir as cartas. É isso mesmo que você quer? Ser um fornecedor de putas, baratas e pinho aguado? A vida não é nada fácil. Posso controlar a minha herança. Mas pode controlar. Eu sei. Eu sei. É por isso mesmo que eu estou considerando. Você está sempre considerando. Se não é uma coisa, é outra. Me avisa quando finalmente se decidir. Dá pra ver na sua cara. Não tenho a força, Gerald. Quem sabe você consiga convencê-la. O que foi tudo isso? Ela cuspiu na minha cara. É praticamente isso. Me chamou de cafetão e escritor de quinta. Dá pra imaginar? Me explicar se é a minha marca. Tenho que admitir que estou começando a gostar da Priscila. Poupe-me. E por que você não me poupa do seu beicinho? Prove a ela que ela está errada. É exatamente o que eu planejo. Sempre sonhei em ter o meu próprio cabaré. Um pouco de tipo e estilo. E este lugar vai servir perfeitamente. Só tenho um problema. Preciso de dinheiro. Então, se tiver um tempo livre, de afogadores e equilíbrios, talvez possa ajudar um velho amigo. De onde você tirou a ideia de cabaré? Ah, não sonhei com isso. Desde que fomos ver uma em Oxenfurto. Lembra? A bailarina pendurada no candelabro? E quando ela estava completamente de cabeça para baixo, ela te chamou e... Eu me lembro. Como poderia esquecer. E este vai ser melhor ainda. Eu prometo. Isso é claro se eu conseguir juntar os recursos para remodelar. Quem sabe o Vivaldi possa fazer um empréstimo. Eu fiaria você. Agora que você mencionou isso, eu fui falar com o Vivaldi. Sabe o que ele disse? Bruxos não são bons viadores. Mas o risco de morte prematura é muito alto. Mas... Tenho outra ideia. Saí com uma garota uma vez. A Sofrónia. Esse é o nome mesmo. Ela tem um polimercador. Importador de especiarias da Zerricanha. E o papai querido nunca recusaria nada a sua filhinha amada. Podemos pedir o dinheiro emprestado a ela. O nome me soa familiar. Não é a mulher que você abandonou sem dizer nada? Você não saiu para pegar uma garrafa de vinho e nunca voltou? E a gente tinha comprado aquele vinho por algum motivo. Isso faz muito tempo. Estou longe há anos. E é por isso que preciso usar a sua autoridade. Você tem um certo... Você sabe. Não importa o que ache. Tudo bem. Me diga o que quer. Tenho a impressão de que você já bolou um plano. A Sofrónia ainda pode estar com ressentimentos depois de nossa despedida infeliz. Mas com uma ajudinha sua, sei que ela me perdoará e me fará aquele emprestado. E que tipo de ajuda seria? Primeiro, precisamos pegar uma espada cega da Madame Irina. Um dos acessórios dela. Do tipo que se usa para apresentações, sabe? Consiga isso e me encontre do lado de fora da casa da Sofrónia. Digamos que eu concorde e vá ver a Madame Irina. O que você vai estar fazendo nesse meio tempo? Algo que tenho que ter. Mas prometo que o farei antes que você volte com uma espada. Aí eu te conto o resto. Tudo bem, mas... Gerald, nada demais no meu plano. Vai funcionar. Você vai ver. Pegue a espada com a Madame Irina e encontre-me do lado de fora da casa da Sofrónia ao pôr do sol. Que desempenho de mim ou não me deixou um presente da última vez? O quê? Ele nunca me deu nada. Por que? O que foi que ele tramou desta vez? Não tenho a força, Gerald. Quem sabe você consiga convencê-lo. E se tornou a força? Então, eu acho que ele vai fazer o que ele vai fazer. E vai. Ele nunca me deu nada. 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 Segundo, hoje, quando você tiver a força. Já vai. Ou vai ficar mais tempo? Que bom te ver. Você e Dudu se conhecem bem? Sim, embora ele nunca me contou muito sobre si. Ele já foi comerciante? Dudu sempre teve uma queda por negócios. Porém, é honesto demais para ter sucesso em Novigrad. Exatamente. Falei pra ele em contestáveis vezes que não importa quantas vezes ele troca de aparência, o bom nele sempre vai surgir. Tiranos sanguinares e assassinos cruéis. Ele interpretava eles tão mal. Deve ser por isso. Enquanto ele sempre foi um excelente servo confiável, o fantasma do velho rei. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tome, e a sua mágica. Vista, Sofronia não pode te reconhecer. Mas... Não há tempo. Lá vem a Sofronia. Siga o plano. Vamos nos encontrar no Alecrim pela manhã. Alto aí. O que é isso? Socorro! Solve-me! O que é isso? Socorro! E o único aviso. Tandélion? Sou eu. Embora a história da cidade me chame de o Vingador Escarlate. Não. Não o Vingador Escarlate. Silêncio, Verme. Você vai se arrepender de ter nascido. Vingador Escarlate. Você é o que eu pensava. Eu fui atingido. Para casa, rápido. Ele não nos pegará lá. Fogo Eterno. O que quer de nós? Deixe-nos em paz. Esse ladrão fugirá em breve. Tenho certeza. Ele não arriscaria ser pego pelos guardas. Ou arriscaria. Falando sobre você, pela sua feiticeira, a Guenifer. Eu falei para ele não enfiar o rabo onde não devia. Não, mano, é? Procure os seus fora da cidade. Estou de olho em você. Do materialista. E eu sou uma garota materialista. Ele nunca me deu nada. Porcaria nenhuma. Se não sabe como dar, não tem como receber. E aí Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto